Música Estamos começando mais um Café com Serinho Estamos aqui nos estúdios do SBT Interior Aqui esse espaço maravilhoso E hoje eu estou muito honrado Porque estamos recebendo aqui Nada mais, nada menos Que as autoridades de Santa Fé do Sul Nosso querido amigo prefeito Evandro Mura Sua esposa encantadora Elaine Nosso capitão Benítez, vice-prefeito E nossa querida Fernanda Aqui abrilhantando o nosso programa de hoje Que prazer estar com vocês novamente aqui Viu gente? Uma honra recebê-los Nós que agradecemos Marcelo Mais uma vez nós estamos aqui no Café com Serinho Hoje aqui no SBT Interior Pra bater um papo com você E juntamente com todos que estão nos assistindo Pra falar mais um pouco da nossa instância turística de Santa Fé do Sul Que você conhece muito bem Pois é, que eu amo tanto Sou embaixador de Santa Fé do Sul E é sempre um prazer Uma honra falar de Santa Fé do Sul E propagar a cidade Que é uma cidade encantadora Tem uma administração extremamente competente E um povo muito acolhedor Eu sempre falo isso Que além das belezas naturais de Santa Fé As pessoas se encantam com a hospitalidade As pessoas que lá chegam São muito bem acolhidas Eu não paro de levar a gente morar lá Já trouxe Regeninha Enciclopédia viva de Hebe O Rafael tá agora morando em Rio Preto Mas é um pé aqui e o outro lá E trouxe agora também um casal de Arealva Já ouviu falar em Arealva? Ali perto de Balu, né? E também estão encantados com a cidade Vamos trazendo, né? Vamos trazendo E temos muitas coisas pra falar Porque a última vez que estivemos juntos Era começo da administração Que estivemos lá no estúdio da Lídia Sayek Depois nos encontramos no programa Hebe Que pra mim foi a realização de um sonho E eu devo a vocês Que me proporcionaram isso E foi realmente maravilhoso E hoje estamos aqui Porque anos passaram Muitas coisas foram feitas boas Pra Santa Fé, né, Mura? Então vamos começar falando Uma coisa que é um marco Acho que da administração de vocês Foi o Poço Profundo, né? Eu estive lá na inauguração E posso contar um mico Que eu passei naquela inauguração? Porque eu fui lá, né? Assim, como um cidadão Como um assistir E o calor de Santa Fé do Sul, né? Então, com a nossa bermuda, né? Que eu quase não uso calça Sempre bermuda e tal E eu fiquei sentadinho ali na plateia Aí vocês me chamam pro palco Eu era o único de bermuda E ele pegou a vergonha E eu fiquei lá atrás No cantinho Você já foi típico da instância turística Da instância, né? Da instância turística Tá, amor Trágios típicos, né? Trágios típicos Mas vamos falar do Poço Profundo Que foi um sonho, acho que, realizado E que traz tantos benefícios pra nós, né, Mura? É, com certeza, né? O Poço Profundo, Marcelo Ele é a maior obra da nossa administração Mura, Benites, das damas Elaine Mura e Fernanda Benites Porque ele resolveu o problema De abastecimento de água da cidade De vez, né? De vez A cidade sofria com esse problema De abastecimento de água Você se recorda disso? Sim, sim Dos anos que você já estava lá em Santa Fé Chegava em épocas de estiagem Geralmente de agosto pra frente Quando não chove A cidade passava por problemas de abastecimento Faltava água em Santa Fé do Sul Até porque ela dependia A cidade dependia exclusivamente Da represa municipal Certo Só que a represa depende de ações climáticas Depende de chuva Se não chove, não tem água Vai secando, né? E isso, esse problema já existia Quando eu estava na Câmara Municipal Enfrentamos várias vezes esse problema Sim E aí, durante a nossa campanha Mura e Benites Nós colocamos no nosso plano de governo Nós fizemos o compromisso com a população Que nós iríamos resolver definitivamente Essa questão Esse problema de água da cidade Logo no início, planejamos Começamos a execução no primeiro ano já do governo E no segundo ano Em novembro de 2022 Você estava lá Estava lá Para testemunhar Nós entregamos De bermuda De bermuda De trajes típicos De trajes típicos Nós entregamos oficialmente O poço profundo Para a nossa população Para a nossa cidade 1.200 metros de profundidade Atingindo o Arquífico Guarani Que hoje a cidade é totalmente abastecida Pelo poço profundo E por mais 15 poços artesianos Em bairros estratégicos da nossa cidade Então hoje nós podemos afirmar Que Santa Fé do Sul é abastecida 100% Por poço Por poço Só não falta água Não dependemos mais da chuva A represa ficou como uma reserva Sim Por isso que a gente sempre diz isso E podemos afirmar que O poço profundo É e será O maior legado De Evandro Moura E Capitão Benítez E das damas Elane Moura e Fernanda Benítez Para a população de Santa Fé Maravilha Muito orgulho Muito honrado E realmente Muito importante Porque eu lembro Que tinha às vezes Que ir racionar a água Ia ficar um período sem Sempre teve esses problemas Muitas cidades passam por isso Ainda passam Ainda passam Muitas cidades Quando chega nessa época De gestiagem A gente acompanha os noticiários Muitas cidades Ainda passam Mas Santa Fé Santa Fé está resolvida Santa Fé do Sul está resolvida Graças a Deus Então realmente Poço Profundo Um marco Da administração de vocês Fernando A gente faz academia juntos Pelo lá treinando O Benítez Eu conheci o Benítez na academia Antes dele ser vice-prefeito Lembro Lembro Jogava um tênis lá Eu nunca cheguei A desafiar ele Porque Eu estava Do fundão Do ranking Agora o Tico Está querendo te desafiar Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando E Fernanda e Helene Você estava falando Do projeto das fraldas Que teve agora recentemente Fala um pouquinho Para a gente Isso mesmo O Fundo Social De solidariedade Lançou Recentemente O projeto De fraldas solidárias Onde nós Lá no Fundo Social Vamos estar produzindo Fraldas geriátricas Para atender Os idosos Que se encontram Nos lares beneficentes De Santa Fé do Sul E eu e a Fernanda Benítez A frente do Fundo Social Para a gente É uma alegria Um orgulho Poder contribuir Ajudar Somar Com as entidades Beneficentes Do nosso município Quatro meses atrás Nós também fizemos Um grande projeto Um lançamento De um projeto Maravilhoso Marcelo Que é o projeto Das próteses capilares É Eu ia tocar Nessa assunto Nossa Fios de solidariedade Que ajuda também As mulheres Que estão no tratamento Do câncer E as almofadas Do coração Também Para as mulheres Que estão fazendo Radioterapia Então São projetos Sociais Que a gente Tem uma alegria Um carinho enorme De conduzir E a gente Só tem que agradecer As pessoas Que colaboram Junto com a gente No Fundo Social De solidariedade A nossa equipe Do Fundo Social Que a gente De uma forma Ou outra Estamos contribuindo Ajudando as pessoas Que estão passando Pelo câncer Que estão passando Pelo tratamento Da radioterapia Quimioterapia E aí Agora O mais recente Projeto Das fraldas solidárias Ajudando Estamos começando Com essas entidades Se Deus quiser O projeto Só vai aumentar Ainda mais Com certeza E você falou Das perucas Eu vivenciei muito isso Que minha mãe Ela teve que raspar O cabelo E a gente vê O quanto isso mexe Com a mulher E depois Minha mãe Nos deixou Muita gente Escrevia cartas Pedindo Se tinha perucas Para doar Então realmente Você vê O quanto é importante A gente Às vezes fala Peruca É muito importante Porque a pessoa Já está Extremamente Debilitada Emocionalmente De estar Enfrentando Uma doença E mexe com a vaidade Porque o cabelo Para a mulher É muito importante Para nós homens Para alguns É mais vaidoso Outros menos Nós três Nós três Aqui Estamos bem Eu cuido bem Com o cabelo Eu cuido bem Cuida bem Então realmente Para a mulher É muito importante Isso Você resgatar A autoestima A autoestima Temos relatos De De uma Senhora Que recebeu A nossa peruca E disse Que pela primeira vez Após ter raspado O cabelo Ela conseguiu Ter coragem De sair E ir numa lanchonete Para a família Então a gente Ficou muito feliz Com isso De ajudar Essas famílias Sim, sim Realmente é muito importante Realmente é a família toda Que fica abalada Você sabe que minha mãe Ela demorou um pouquinho Para perder o cabelo Aí quando começou A ficar falho Por causa daqui Ela resolveu raspar E ela combinou Com a Leda A Leda era A cabeleireira dela Sim E aí a Leda raspou E aí minha mãe Falou assim Leda, faça uma foto Né E ela guardou Essa foto Falou assim Eu só vou publicar Essa foto Quando eu estiver Recuperada E tal Aí quando ela já estava Recuperada Com o cabelo próprio Dela Ela publicou E saiu na capa Da vejinha Saiu ela Nossa Careca Sabe assim Então Realmente é uma coisa Muito Importante Né Esse trabalho De vocês Cederem As próteses capilares E tal E é uma forma De dar um aconchego De dar uma Melhorar a autoestima Das mulheres E nossa equipe Do Fundo Social De Solidariedade Graças a Deus Se capacitaram Se qualificaram Produzem Essas próteses capilares E as pessoas Da cidade E região Vão lá Para doar O cabelo Olha que bacana Tem mesmo Veio Uma munícipe Foi lá levar Uma mecha de cabelo Que ela viu Todo o trabalho Do Fundo Social De Santa Fé do Sul Pelas redes sociais Ela é de uma região Lá de Presidente Prudente E ela enviou Essa mecha capilar Para ajudar No projeto Olha que bacana E para confeccionar As perucas Maravilha E que essas perucas São doadas Para as mulheres Gratuitamente E não são baratas Essas próteses capilares Quando vão comprar E ali a gente Produz E entrega Gratuitamente Para quem precisar Legal Vamos aproveitar Então a audiência Aqui do SBT Interior Que pega 204 cidades Inclusive Presidente Prudente Se alguém quiser doar Pode Tanto a próteses Que as vezes as pessoas Não usam mais Como mexe Essas coisas Como é que faz Para doar É só entrar em contato Com o Fundo Social De Solidariedade De Santa Fé do Sul Pode estar enviando As mechas Para a gente Que lá a gente produz Quem quiser conhecer o projeto Fica aqui o convite também Para ir até Santa Fé do Sul Nosso fundo social Lá tem as costureiras Que vai estar explicando Passo a passo Como que produz Se outro fundo social Também quiser Participar Fazer Esse trabalho Na sua cidade A gente mostra Como que faz Esse projeto Fios de solidariedade E quem quiser Estar colaborando Também Enviar o seu cabelo Muitas pessoas Marcelo Cortam Têm vontade De doar As vezes não sabem Para onde direcionar Nós entramos em contato Com o Hospital do Amor Da nossa cidade vizinha Que é Jales Eles enviam Os cabelos doados Para São Paulo Porque só lá Tem a mão de obra Qualificada Para estar produzindo A próteses capilar Então nós temos Ali em Santa Fé do Sul Quem faça Essa mão de obra Essa mão de obra Fantástico Maravilha Isso aí Nós estamos falando Em vaidade Que as mulheres A vaidade Que o cabelo Rebendo de mulheres Quero aproveitar E mandar um beijo Para a doutora Ana Paula Regueta Que eu estou com umas marquinhas Aqui Porque eu estou fazendo Um tratamento Para tirar manchinha De sol Que eu sou meio assim Descuidadoso Não sou meio descuidado De ir para o sol A gente vai lá Para o nosso virzão E os protetor Tem que usar Porque aí vai Essas manchinhas Mas a Ana Paula Vai resolver Tirei umas pintinhas Também Você também é cliente dela Inclusive nós estivemos lá Esses dias E no mesmo dia Ela disse que você Tinha passado por lá É, é No mesmo dia No mesmo dia Que eu e a primeira dama Elayne Moura Nós fomos A doutora Ana Paula Regueta É nossa amiga pessoal Também É amiga da Elayne O marido dela O neto Um abraço Para a Ana Paula E para o neto E nós estivemos lá E ela disse Vocês sabem quem veio aqui hoje? Que estava toda Contente Que vocês fizeram até um vídeo Fizeram, fizeram E divulgaram tudo E ela estava muito contente Que você passou por lá Eu também Fiquei muito feliz Eu estou muito contente De Santa Fé do Sul Porque é uma cidade pequena Estamos crescendo 35 mil habitantes Chegando nos 35 mil E quando eu cheguei lá A gente tinha uns 29 mil Então um pouquinho Foi o que trouxe Continuo trazendo Olha o nosso embaixador Mas de ver que Santa Fé Tem tão bons profissionais Sabe? Então hoje em dia Eu estou resolvendo tudo lá Fui no Otorrino Doutora Danúbia Me atendeu muito bem Estou fazendo tratamento Dentário Clareamento Limpeza Na Clínica Aurora Com a Mayara Com a Thaís Então a gente fica Orgulhoso de ver Como a cidade está Bem equipada Com bons profissionais Boas clínicas E eu gosto de resolver Tudo lá mesmo Essas coisas de ficar Pegando fila em São Paulo Essas coisas não dá E pescar Pescar você usa o Grainha? O Grainha O Tio Graia Porque um dia Eu estava com ele Na fila do banco E aí chegou Algum amigo dele E eu estava com ele E ele falou assim Quem que é esse aqui Se referindo a mim Eu falei assim Eu sou sobrinho dele Aí com o Tio Graia E assim o mento Nossa Ele é seu mento Põe alguém Para pilotar o barco Lá que eu sei Quero aproveitar também E mandar um grande abraço Para o Adriano Contar a história do Adriano Foi muito legal Estava saindo de casa A pé Para ir na casa da Raquel E veio um rapazinho Numa bicicleta E a gente se dá de pequena Todo mundo tem o hábito De se cumprimentar Mesmo não se conhecendo Então ele falou Boa tarde Boa tarde Mas daí ele parou Ele falou assim Nossa Eu assisto o seu programa Todos os sábados Eu paro em casa E sento na sala Com a minha esposa E tal E que bacana Olha o que você precisar De mim Estou aqui Então o Adriano Um grande abraço Aqui no nosso Santa Fé Sul Que bacana Capitão Sei que você é esportista Tenista E uma coisa Que eu sentia Muita falta Sinto Sei que você está Chegando Em Santa Fé do Sul É futebol Porque eu sou apaixonado Por futebol E o futebol Do interior Na década De 70 80 Que não é do tempo De vocês 70 Era muito forte E os times da capital Vinha jogar no interior E sofria E tal Quando eu cheguei Em Santa Fé do Sul Estava ainda em alta O futsal O Santa Fé Futsal Mas aí Um, dois anos Acabou parando E eu conversava Sempre com o Fadiga Nosso querido Fadiga Lá na padaria Falava Fadiga Tem que ter futebol O que nós vamos fazer Para resgatar o futebol E Não acabava Não acontecendo Tive uma vez Na Federação Paulista Futebol Com o Tico Com o Roberto Mas só para Filiar o time Para inscrever Era uma taxa Absurda Absurda Então Nós saímos triste Lá da Federação Sabe Mas agora Recentemente Eu vi Uma notícia Maravilhosa Que o Santa Fé Futebol Clube Está inscrito Na Federação Para esse futebol Benítez e Moura Exatamente O esporte É mais uma pasta Tão importante Em Santa Fé Da administração Moura e Benítez Principalmente Porque o esporte É uma ferramenta Espetacular De inclusão Inclusão Das nossas crianças Para que Não trilhe O caminho errado Então o esporte É fantástico Então nós investimos No esporte E com o futebol Agora Com uma parceria Público-privada Com a empresa Smart Soccer E a Prefeitura De Santa Fé do Sul Para poder realmente Trazer Essas equipes De base Do futebol De Futebol de campo No nosso estádio Revitalizado Resgatando As tradições anteriores Eu também Eu também ia com meu pai Nesse estádio Antigamente Assistia o Santa Fé Futebol Clube Jogar com outras equipes E isso era muito gostoso Porque é um ambiente Muito familiar Sim Em que realmente Você resgata Essas tradições Essas memórias Essas lembranças E é isso que nós estamos Proporcionando Para a nossa população Fazer com que Essas categorias de base Elas possam realmente Levar toda a família Santa Fé Sulense E de toda a região Para esse estádio Tão importante Em Santa Fé do Sul E agora Nessa parceria Fomentando as equipes De base Disputando O Campeonato Paulista Já inscritos Na Federação Paulista De Futebol Então com certeza A partir desse momento Esse ano de 2024 Será um grande marco No futebol De Santa Fé do Sul Maravilha Foi um sonho realizado Então E essa empresa Smart Soccer Ela é da onde? Bem, que será de Santa Fé? Essa empresa Não é de Santa Fé do Sul Ela veio do Mato Grosso De Cuiabá Mato Grosso Que bacana É um parceiro Um parceiro Que veio Através do Lio Mandou um abraço Para o Lio Nosso grande parceiro Lá da Smart Soccer Que veio Acreditou No projeto Procurou a prefeitura Municipal Através do nosso secretário De esportes O Matheus Messaros Que você conhece É esportista Dador de MMA E veio E apresentou o projeto Aí nós estávamos Com o estádio municipal Que precisava Para uma reforma Inclusive O Lux Collor Vamos agradecer A Lux Collor Que cedeu As tintas Junto com o Café com Selinho Foi uma parceria Nós queremos agradecer Nós queremos agradecer Aqui a Lux Collor E o Café com Selinho Parceiros da nossa Administração Municipal E ajudaram também Na contribuição Com as tintas Para que o nosso Ginásio de esportes Pudesse ser O nosso estádio municipal O nosso estádio municipal Pudesse ser totalmente Reformado Remodelado Pintura nova Tintas Lux Collor Maravilha E está lá pronto Para as atividades E através dessa parceria O Santa Fé Futebol Clube Foi registrado Na Federação Paulista de Futebol Então podemos sonhar Com uma série B Do Paulista Podemos sonhar Que é a quinta divisão Que agora tem Vocês estão inteirados Das divisões Porque Futebol é comigo Porque nós temos agora A série A 1, A 2, A 3 e A 4 Que a A 4 estreou agora Esse ano Antigamente era A 1, A 2, A 3 e A B Agora é A 1, A 2, A 3, A 4 E A B Então podemos sonhar Com uma B Podemos sonhar Mas o próximo objetivo agora Já preparando agora Para o início de 2025 É ser sede Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Ah bacana Para isso nós também Já apresentamos o pedido Na Federação Paulista de Futebol Sim E o estádio está pronto Já está Inclusive com as exigências Da própria federação Então agora Provavelmente Se tudo correr bem Santa Fé será a sede Já em 2025 Em janeiro Da Copa São Paulo A Copinha E aí depois Os após Para a Bezinha Será que tive Em Votuporanga Na cidade Vizinha aqui E ganhou a camisa Também da Votuporanguês Do CAV E eles estão bem lá Eles estão na A3 E eles tem uma coisa interessante Eles tem um monte De patrocinadores Na camiseta Cada um dá uma cota E assim eles mantém a ponte salarial Então também é uma ideia Para também ajudar Para os parceiros E falando em camisas Né Benítez Nós trouxemos para você Opa Trouxemos presentes Aqui para você Para poder já Abrir Do Santa Fábio de Nova Futebol Clube Que maravilha Entregar aqui para vocês Opa Vamos abrir Que eu quero ver Olha isso Que chique E o mascote Arara Né E o mascote Arara Tinha que ser né Tinha que ser Olha o copo Olha que legal Que mostra Arara também Né Um dos copos Tem a Arara Que é o mascote do time O mascote E o símbolo também Da Que bacana Nossa que legal Olha O futebol interior Tem que Voltar a ser o que era Né O nosso América Eu e o Renato Aqui a gente sofre Com o companheiro Do Ameriquinha Aqui de Rio Preto Quando a gente pensa Que vai né Renato E essas são as camisas Do Santa Fe Futebol Clube São dois modelos Que trouxemos Especialmente Para presenteá-lo Com certeza São camisas maravilhosas Do nosso Santa Fe Futebol Clube Olha que linda gente Olha só Com o companheiro Inclusive Do nosso Unifunec Do nosso centro universitário Aqui na frente Temos a Ragife Atrás Que é uma grande Empresinha Outro dia Fui no No Carlefour Lá em São Paulo Ali na Pamplona Né Tava andando lá Aí na área Assim Que tem Os peixes Quando eu olhei Uma foto em meio Do Ramon Eu falei O Ramon de Santana Eu falei O Ramon de Santana Lá no Carlefour Linda a camisa Olha só Nossa Essa é azul E tem a branca E tem a branca Tem a branca Também Eu vou usar com orgulho Tem o Rafa Também Né É O Rafa ficou doido Quando ele viu Agora o Santa Fe Já está vendendo as camisas Exatamente E a população pode comprar Pode comprar Pode pelo site Como é que faz? Tanto as camisas Quanto os copos Aqui É O nosso acesso Também É de presente Para vocês Tem A população pode comprar Tem no Instagram Tem no Instagram É no site Do Santa Fe Futebol Clube É só entrar lá E entrar em contato Faz o pedido E eles já mandam Entregado Olha Olha que linda Olha que linda Linda Maravilha Muito linda E tem uma arara Na frente Olha A frente Ah é Ela tem um desenho Linda E tem um detalhe Você que é esportista Você sabe O craque usa o número O número 10 O craque usa o 10 O 10 Maravilha Então você usa 10 Maravilha Nossa Amei Você não sabe o quanto Eu gostei E vou usar com muito orgulho Divulgar aí no nosso time E vai trazer muita alegria Com certeza Porque aqui é um outro E essa é para o nosso Essa é para o Rafa Essa é para o Rafa A Rafa está aqui Aí Rafa Nosso Calério Nosso Calério E realmente assim A camisa está linda Quero divulgar bastante O nosso time aí E o estádio vai ficar lindo Mais uma vez aí A Luz Collor Sendo parceríssima E agradecer você Marcelo Você que tem acreditado também Não só no esporte No esporte Como você mesmo disse aqui É um esportista Gosta de esporte Está acreditando no nosso time No Santa Fé Futebol Clube Contribuiu para a reforma Do nosso estádio municipal Mas por toda a parceria Que você tem com o Santa Fé do Sul Você é um embaixador É que chique E ajuda a mãe Está levando novos moradores Para Santa Fé do Sul Ajuda a divulgar a nossa cidade É parceiro da nossa administração A gente só tem que te agradecer Eu que agradeço O carinho que fui recebido E não falaria bem Se não fosse verdade A administração Eu só aprendi com a minha mãe A administração do Santa Fé do Sul Hoje está em excelentes mãos Ficamos amigos Depois disso Então não é porque já conhecia Não Ficamos amigos E tenho muito orgulho E assim De ver a cidade Tão bem administrada Nossas primeiras damas Encantadoras Aqui que a Lídia Se derrete Ah E elas são bárbaras Quantas mil beijos Para elas Eu vou dar um presentinho Para vocês Falar dos nossos parceiros Aqui do programa Tem algum projeto Alguma coisa Que vocês queiram falar Rapidinho Que eu deixei passar Só aproveitar E dizer que Na parte do turismo Também Os eventos Que nós estamos fazendo Marcelo Você esteve lá No Sonho de Natal Sim Foi bárbaro O nosso belíssimo Sonho de Natal Que dura praticamente Maravilhoso Dois meses Você esteve lá Na Roda Gigante Na Boa Gastronômica Sim No Show de Luzes Na Fachada da Igreja Madalha Bárbaro Foi muito bacana Foi a grande novidade Do último ano agora E agora também Já vem novos eventos Tem aí a Semana da Mulher Março Março Grandes eventos também Depois vem A nossa tradicional FICAP Sim Que você com certeza Vai estar É, o Rafael Já estava vicioso Vamos assistir Esse ano na FICAP Vem portões abertos Para o público Todas as noites Mas o grande show Da Ana Castela Ela está super em alta Ela está super em alta No sábado Que é o dia Que dá maior público Na festa Nós teremos Esse grande show Da Ana Castela Aniversário da cidade Então a cidade Como é uma instância turística A cidade praticamente tem eventos O ano todo Com certeza E uns eventos no Rio É, precisamos agitar esse Rio Nós tivemos o festival de verão Agora em fevereiro Comecinho de fevereiro O festival de verão Lá no Parque das Águas Cidades Bárbaro está lá Vamos ter agora Em março Por conta do mês da mulher A pesca feminina Ai que bacana É mais um torneio de pesca feminina Legal Que movimenta muito também Então os eventos no Rio Sempre acontecem Tem aqueles restaurantes maravilhosos Lá que você conhece Sim, sim O Bacana BBQ Não, está fantástico O Pé na Cova Vale a pena conferir Com certeza Tudo muito bom Fantástico E é isso aí Tem que o turismo crescer As pessoas conhecerem E desfrutarem Do turismo de Santa França O Parque das Águas Claras Não, da Areia Branca O Parque da Areia Branca Fantástico É três fronteiras Faz parte Faz parte da região Fantástico Bar, que ele pia lá Inclusive o nosso secretário De turismo O Roberto de Lucena Esteve lá recentemente Entregando lá Uma rampa náutica Um pier Lá naquele parque Ele conheceu a nossa orla Conhece a nossa orla Se encantou Pelas belezas De Santa Fé do Sul Maravilha Realmente Santa Fé do Sul Está sendo mostrada Para o Brasil Para o Brasil Isso, deixa eu falar um pouquinho Rapidinho dos nossos parceiros Nosso tempo está acabando Bom, a Lídia Saeg Dispensa comentários Da Casa Leão Sempre parceiríssima Lux Collor Também já falamos aqui Sempre pintando aí O Brasil Pintando Santa Fé do Sul Parceríssima nossa E a Moncoque Que está fazendo A linha de panelas Hebe E o jogo de facas Hebe Que vocês vão ganhar Aqui de presença As mulheres vão ganhar As facas Para os parentes Fazerem o show Que maravilha Que espetáculo Aqui Abre aqui Aqui Olha Isso aí É demais Olha só As meninas ganham as vacas Para os maridos Fazerem o churrasco Isso mesmo E aí já vocês põem o bonezinho No dia do churrasco Põe o sol de Santa Fé Muito forte Tem que proteger Pega um selinho Que capricho Que lindo Nosso querido Fard Você aí de casa Também pode adquirir Muito obrigado Um jogo de facas De panelas Entrando no site Espetáculo Tem um cupom de desconto Põe selinho 40 Chega aí na sua casa E personalizado É Nossa Muito obrigada É isso aí De chamar Enconvidar Enconvidar Que lindo E o selinho Muito bom Meu Deus Que lindo Obrigado Obrigada Meus queridos amigos Foi um prazer recebê-los Voltem sempre Vamos sempre contar as coisas Importantes Que estão acontecendo Em Santa Fé do Sul A casa O programa é de vocês Eu estou muito honrado De receber esses grandes amigos Que além de encantadores São extremamente competentes Obrigadão Nós que agradecemos Marcelo Mais uma vez Estarmos aqui com você No Café com o Selinho Falando um pouco Da nossa cidade Da sua cidade Você é o embaixador De Santa Fé do Sul E é uma honra Estar aqui com você Com muito orgulho Mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço Gente hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos novamente Com mais um Café com o Selinho Que bom o Selinho